Droga! Eu não consigo ver porcaria nenhuma com essa coisa. Vamos lá, então? Ah, peraí, vou aumentar o buraco do olho. Ah, droga. Acabei de estragar. Quem fez essas porcarias de máscaras? Foi a mulher do Willer. Então cada um devia fazer a sua própria máscara. Olha, ninguém tá dizendo que não gostou do que a Jenny fez. Se eu soubesse que era só fazer um furo num saco, eu mesmo teria feito muito melhor que isso. E você, Robert? Tá enxergando? Não tô enxergando bem, não. Quer dizer, se eu ficar com a cabeça parada, dá pra enxergar sim. Mais ou menos. Mas quando eu galopo, o saco fica mexendo e eu não enxergo nada. Droga! Eu também estraguei o meu. Alguém trouxe o saco extra? Não, ninguém trouxe o saquinho extra. É, só fiz uma pergunta. A gente tem que usar isso na cabeça? Mas que merda! Se a gente não usar essa máscara, perde totalmente o sentido. Não tô vendo porcaria nenhuma. Não dá pra respirar e cavalgar com essa coisa na cabeça. Ah, vão pro inferno. Eu vou embora. Fiquei vendo a minha mulher trabalhar o dia inteiro fazendo furinhos em 30 sacos pra vocês, desgraçados, mal agradecidos. E vocês só sabem criticar, criticar, criticar. De hoje em diante, não peçam mais nada pra gente. Atenção, hein. Não esqueçam porque viemos aqui. Tem um crioulo assassino solto por aí. Vamos fazer dele um exemplo. Agora fiquei confuso. A gente vai com saco ou sem saco? Sinceramente, todo mundo gostou da ideia de usar o saco. É. Eu não quero falar mal de ninguém, não. Mas poderiam ter caprichado. Tenho uma sugestão. Dessa vez, sem o saco. Mas da próxima vez, a gente faz uns melhores, planeja um ataque mais profissional. É. Boa ideia. Um momento. Eu não mandei tirar os sacos. Mas ninguém enxerga. E daí? Daí que seria bom enxergar, né? Mas que droga! Isso é um ataque? Eu não enxergo, vocês também não. E daí? O que importa é que os cavalos enxergam. É um ataque! Oh, por aí! Vamos lá, gente! Neste lado! Eu não estou tão certo! Vamos!